Olá pessoal, hoje vou fazer-vos um vídeo sobre as séries que eu terminei de ver em abril e também os filmes que vi este mês. Portanto, foi um mês muito fraco em termos de quantidade de filmes porque filmes novos, ou seja, filmes que eu não tivesse já visto, vi muito poucos. Vi o equivalente que se calhar às vezes vejo em duas semanas. Portanto, este mês decidi dedicar-me mais à leitura, estava um bocadinho já saturada de tanta série, de tanto filme e então não vi tanta coisa. Porque eu antes tinha um hábito que era, ao domingo via todos os episódios das séries que estava a seguir. Eu agora optei por outra maneira que até gosto mais pessoalmente. Deixo a season acabar e depois vejo a season de seguida. E acreditem que se nunca fizeram isso, façam, porque resulta muito melhor. A série é vivida de outra maneira e tem um saldo mais positivo. Eu prefiro e agora é o que eu tenho feito. Como prometido, podem ver ali o meu armário dos DVDs. Não dá para ver muito bem, mas todos os DVDs que eu tenho ali são originais. Tenho há muitos anos, também tenho alguns novos, mas já não invisto muito nos filmes, como antes investia. Quando gosto de um ator, tento ter praticamente ou quase todos os filmes dele. Tenho os meus, como capricorniana que sou e com um bocadinho de obsessive-compulsive disorder, tenho os meus filmes todos ordenados por ator. Portanto, tenho Al Pacino, Al Pacino, Al Pacino. Depois se fez um filme que fez com o Robert De Niro, ponho em último e a seguir começa o Robert De Niro. Tudo organizadinho, tal como os livros que estão todos por autor ou por tema. Portanto, peço desculpa por me alongar. Os filmes que eu vi este mês, eu pontei aqui numa cábula para não me esquecer. Vi o Time Out of Mind, que em português se chama Viver à Margem, que é que o Richard Gere, eu estava há muito tempo à espera deste filme, que foi uma desilusão enorme. Portanto, ele faz de sem abrigo. É um filme extremamente parado. Não achei nada interessante. Obviamente que o Richard Gere faz um bom papel. Mas um filme muito lento, onde ele também tem que resolver uma relação que tem com a filha, com quem não fala há muitos anos. Mas, na minha opinião, não vale a pena ver este filme. Foi um filme de que não gostei e até considero tempo perdido, que despendi. Depois, vi um filme que se chama Irrational Man, de 2015, do Woody Allen, com o Joaquim Phoenix. O Woody Allen tem filmes que eu gosto, depois tem filmes mais ou menos e tem filmes que eu não gosto. Este é um mais ou menos. O Joaquim Phoenix faz o papel de um professor universitário alcoólico, frustrado, que vai parar uma terra pequena e que se envolve com algumas mulheres. E depois, num café, houve uma conversa de uma estranha, que tinha um caso em tribunal, onde o juiz não lhe dava a guarda da criança e só lhe dava ao pai. Ele ouve aquilo e mete na cabeça que o propósito da vida dele era assassinar o juiz. Isto não é spoiler nenhum. O filme é mesmo assim. Entretanto, assassina, o mata. O juiz, depois é... As pessoas a tentarem descobrir se foi ele ou como é que o fez. O fim é muito curioso. Aí não vou spoiler, porque é engraçado. Mas o filme não é nada de especial. Vi um filme que se chama La Guerre est Declaré, de 2011, que foi o meu amigo Rui que me aconselhou. É um filme também diferente, que é sobre um casal que descobre que o bebê deles tem... Já não me recordo... Ele assumia qual era o tipo de câncer em específico, mas é a maneira que eles têm de lidar com isso durante o tempo todo que a criança está hospitalizada e a maneira que eles descobrem a doença. Ao contrário da maioria dos filmes que nós vimos, que está tudo triste e que é um filme muito deprê, não é. É o oposto. Eles mostram que, apesar de estarem lá para a filha, também têm a sua vida e a sua história de amor. É um filme interessante. Depois, vi dois filmes da mesma temática, Auschwitz, e foram os dois... São os únicos dois filmes que existem que foram filmados dentro das câmaras de gás. Das câmaras de gás, peço desculpa. E são sobre os judeus que, na altura, esses judeus tinham alguns privilégios... Porque eram eles que encaminhavam, que ludibriavam os outros judeus a dizer que tinham que ir tomar banho. Venham para aqui e deixem aqui as vossas roupas nos cabites para depois irem buscar. Não, eles iam ser gaseados, iam ser mortos. E esses judeus, no fim, tinham que os apanhar com paz, com o que é que fosse... Pôrem carrinhos de mão e mandá-los diretamente para os fornos. Um desses filmes chama-se The Grey Zone. É um filme já com alguns anos. É de 2001. É com o David Arquette, com o Harvey Keitel, Camila Sorvino. É um filme americano. E depois, o outro que eu vi é o Son of Soul. É um filme da Hungria que ganhou este ano, nos Oscars, o filme de melhor... Peço desculpa, o melhor filme estrangeiro. Não gostei muito do Son of Soul. Achei-o muito parado. A maneira que está filmado. É muito interessante no sentido que a câmera... A câmera é sempre para a cara dele. Isto, nós só vemos a cara dele. Não aparece nada por trás. Enquanto no The Grey Zone nós vemos os corpos... Tem imagens muito complicadas. Os corpos a serem apanhados e irem para os fornos. Neste do Son of Soul, vemos vultos. É diferente, mas não gostei tanto. O The Grey Zone, gostei bastante. As séries que eu vi... Terminei Shades of Blue, que é uma série com o Ray Liotta e a Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, que eu pensei... Ah, isto, Jennifer Lopez... Não, foi uma season... Depois continua, não é? Esta primeira season foi extremamente viciante. Mostra o mundo corrupto da polícia nos Estados Unidos. Não vou alongar mais sobre isso. Portanto, o Ray Liotta está excelente. Jennifer Lopez também está muito bem. É uma série que eu devorei. Gostei mesmo imenso de ver. Outra série que eu terminei, Billions, é com o Paul Giamatti e com o ator que fazia o Homeland, que é o Damien Lewis. Esta série, eu gostei pessoalmente mesmo muito, mas não gostei do último episódio, da season finale. Esperava uma coisa mais em grande. E esta série trata de... O Damien Lewis é um multimilionário e o Paul Giamatti é do Ministério Público, que está sempre a tentar arranjar a maneira de incriminar o outro com escutas, com montes de artimanhas para ver se o consegue apanhar. E depois tem uma personagem em comum, ou seja, a mulher do Paul Giamatti trabalha há muitos anos e é o braço direito do Damien Lewis. Esta série acaba por ser uma luta de egos. É muito interessante. Eu gostei bastante. E vale a pena. Não vou alongar mais. Tinha mais uma ou duas séries que terminei, mas não são séries muito relevantes. Portanto, não me vou alongar mais no vídeo. E espero que tenham gostado. Vou deixar o nome das séries e dos filmes na caixa de sugestões. Espero que tenham gostado e que comentem. Tchau! 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 Tchau!